Kenzie, manda um salve pra minha amiga, o nome dela é Kenzie, também é Kenzie? Vai, um salve pra Kenzie aí, é mesmo esse negócio aí? Olof tá banido, o Deer também, nossa que benção, eu tô vivendo o sonho, pega uma runinha boa aqui, agora é vitória, vamos nessa. Testa a build do Golden, vamos ver se esse jogo dá pra testar, tipo esse jogo eu vou precisar de tenacidade, mano, ó. Charme da Serafina, Fear do Recarim, Stum da Irelia, Stum da Sena, eu vou precisar de tenacidade. Pra fazer a runa do Golden, a build que o Golden falou pra eu testar, eu tenho que ir com essa secundária, tipo assim, né. Então esse eu vou precisar de tenacidade, galera. Kenzie, manda um salve do Desmaio, combado quando é que eu escorrego o bombo. Salve, Hellogord. Kenzie, me manda um salve do Desmaio, combado quando é que eu escorrego o bombo. Salve, Hellogord. Ó, não vou comprar pote, hein, galera. Vou comprar só pink, tá ligado? Porque eu e você invadir, talvez. Kenzie, você usa placa de som? Como é que faz pra saber se eu uso placa de som ou não? Não sei, mano. Placa de som? Deve usar, né? Tem placa de vídeo, tem placa de som, tem placa, né, também, né. Mano, onde que eu... Será que o Recarim Stardustou? Eu não vi, mano. Ele deve matar o Myth, provavelmente, porque a wave do Myth tá muito ruim. Mas se bem que é um Kha'Zix, ele pode só pular, né. Calma, não preciso de ajuda na longage, não. Tá tudo bem. O Kha'Zix tá ali, ó, mano. Deixa eu pingar pra galera. Nossa, ele tá aqui, véi. Nossa, eu vou pegar o Double Scuttle, então. Eu consigo pegar o Double Scuttle. Eu vou tentar aí dar Counter Gank Meet, que ele deve ir aqui, o Reca. O Recarim tá aqui, né. Não ganha não, mano. Ai, véi, eu só queria colheita, mano. Eu só queria colheita. Nem era pedir muito. Eu vou pegar o Double Scuttle, o Kha'Zix. Não, porque o Kha'Zix vai me dar lixo, né. Valeu, Kha'Zixão. Nice, véi. Peguei Double Scuttle em cima de um... Vai tomar Gank, vai tomar Gank, véi. Peguei Double Scuttle em cima de um Recarim. No papel, a matchup é boa pro Recarim early game, tá ligado? Mas conseguiu lançar a Brab, então tá safe. Vai lá, oi. Tô chegando. Mas o Recarim vai tá top também, mano. Eu acho. Vou tentar ir lá, véi. Nossa, véi. Se essa aí lá eu ia morrer, ele tá muito fodido, véi. Boa, garoto. Ai, tô indo, 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 tô indo. Ganha tempo, ganha tempo. Se cura, se cura e vem pra baixo. Tem que matar esse cara logo. Um, dois, três e... Ele me mata também, tá estacado, véi. Ah, vamos nessa, galera. Let's go. Não. Marquei Power Farm de Fido é forte? Sim, meu filho. De fato, né? Eu sempre faço Power Farm. Fido, você precisa do nível 6 o mais rápido possível. Olha isso, eu já tô nível 6 Recarim tá 4. Ele deve ter farmado uns dois campos. Ele deve ter 36 de farm, né? Eu tenho 42. Eu vou só voltar a farmar. Ou tá pra daivar o bot. Aquela wave ali, ela tem uma função, essa wave bot. Vocês estão ligados, né? Não tá tendo comunicação, mas aquilo ali pode ser uma wave destacada pra nós daivar, ó. Acho que eu vou esse aqui passar pro pai lá. Nossa, o cara tem exaust, campeão. Nice, viu? Ah, conseguimos. Talvez o Recarim me mata aqui, mas se eu morrer, paciência. Quase que dá caca, tá ligado? Esse gank aí, véi. Quase, quase, quase. Sabia que foi a carinha lá nele. Nice side step, véi. Será que tem dano? Ah, caralho. Nice. Oh, o Kha'Zix mandou bem ali no... Deu um negocinho assim, deu uma saída boa, tá ligado, véi? Kha'Zix é um mid aí, galera. Nossa, um incondition. Se pá. Porque o mid ali já desandou. Mid não, top, né? Mano, esse é um outro jogo, galera. Que eu givei a arauto e peguei o drag, tá ligado? Eu acho que esse tipo de escolha minha não tá sendo inteligente, não, mano. De fato, o arauto é mil vezes melhor do que qualquer primeiro dragão, mano. Não tem contestação nisso, né, véi? Mas agora se eu pegar todos os drags até chegar a alma, acho que vale. Aí pode falar que é vale. Mano, o Kha'Zix mata esse cara. O cara tá na Disney. Olha ele, ele é me caçando, mano. Aqui, fi! Sem seu dano eu não mato, não, véi. Ah, véi, sem o dano dele não dá pra matar. Não mata. E a Irelia tá vindo aqui, tá? A Irelia tá vindo aqui, sai. A Irelia tá aqui, véi. Deixa eu tentar dar visão dela a todo momento. Será que foi mais bad eu ter apertado R nos Silas? Porque eu acho que se eu não aperto R nos Silas, o cara só sai vivo. Mas o Kha'Zix não entendeu a minha malícia dele beitar. Dele beitar a aparição do Silas ali no TP. Eu já chegava com o mano, o meu CC e baú. Matava. Agora fodeu, né, véi? O Kha'Zix aí tá tiltado. Ele aparentemente não tem um mental interessante. Mas eu não sei nada da realidade dele, né? Às vezes eu tô falando besteira. Olha esse rapaz jogando. Vai morrer no alto ataque ainda. Ah! Kha'Zix, se você morrer aí vai ser pai, hein, Kha'Zix. Se matar, gode. Nunca critiquei. Nunca critiquei. Nunca, nunca. Jamais. Ó, tô aqui, tô aqui, galera. Tô bem posicionado. Tô bem posicionado. Tô bem posicionado. Tô bem posicionado. Eu tô pensando. Eu tô pensando. Ah, nem fudendo. Ah, tá. O cara sai esse vivo ali. Era pai, hein, véi. Ó, deixa eu pegar o galo ainda. Volta aqui. Ai, mano. Se não fosse esse... Ai, mano. Se não fosse esse Silas cancelando o meu... Não tem nem o que falar, my bad, família. Mano, se não fosse o Silas cancelando a minha mamada... Eu ia mamar os quatro ali, mano. Nossa, esse cara vai tomar Ika. Ah, não vai não. Achei que era o Kha'Zix, pô. Tá bom. Dá dano nele que o drag é nosso, hein. Que papo é esse? Que papo estranho? Não, mas... É o que o campeão faz, pô. Quando a gente fala sugada, o que o Fiddle faz, será? Deixa eu ver. Fiddle canaliza e drena. Ah, drena, né? Drena, então. Drenar. Falar drenar agora pra ficar mais... Ah, vou falar mamada. Loucas. O que significa drenar, né? Engraçado que o drenar aqui fala drenar as almas. É, o Fiddle realmente é um demônio, né? Gente, vale a pena gastar o protobush pra formar a jungle? Não, jamais, mano. Mas às vezes eu uso pra puxar um campo. Será? Vou fazer o Blue, uso o protobush pra puxar o sapo. É meio que de preguicinha, né? Mas não, jamais vale a pena. Porque às vezes ele pode estar em cooldown na hora que você precisa numa situação, tá ligado? Melhor falar pra tu que não vale a pena. Mas eu uso direto. Ei, Karen, você tá aqui, né, mano? Mano, eu tanco pra caralho isso aqui, velho. Cadê meu time confiando? Acredita, família? Acredita, mano? Mano, os caras não confiam na drenada mamada do Fiddle. Aí Laoi acreditou, pelo menos. Mas o Kha'Zix não podia entrar seco também, né? Pô, ele é um Kha'Zix, ele tava sem ult. Mas tá bom. Tancamos lá, né, mano? Olha isso, eu durei 41 segundos. Mas vamos lá, né? Esses 41 segundos é desde a hora que eu tava fazendo o Red Galinha. Diz Red Galinha, devo ter demorado 10 segundos. Aí eu Utei, durei mais um pouquinho. Matei, roubei o Aralta e a Irelia veio de TP. Durei no mínimo ali uns 20 a 15 segundos, velho. Se pá. Ai, morri. Ó, esse cara é doido! Quando ele ultar, eu cancelo. Por que esse cara não vai ser punido, velho? Nossa, agora ele ultou. Fudeu, velho. Mas eu vou ultar também. Nossa, eu joguei muito mal. Eu joguei muito mal. Eu joguei muito mal. Eu joguei muito mal. Eu vou ser punido por causa disso. Morri, 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 morri. Mesmo flashando, mesmo flashando, eu morri. Morri, 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 morri. Mesmo flashando, eu sei que eu vou morrer. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, mata logo, mata logo. Para não estragar o velório. Mata logo para não estragar o velório. Ó, que isso, velho. O cara enlouqueceu, velho. Eu não tenho uns olhos, não, mano. Mas eu dei um daninho. Mais ou menos, velho. Dei muito dano, não. Caralho, será que a Ilaui vai tentar fazer uma história, mano? Eu acho que se ela não tomar stun da Irelia, ela mata todo mundo, velho. Se liga. Eu acho que ela faz história, velho. Será que ela faz? Não, não faz. Ah, vamos nessa família. Ai, velho. Deixa eu tentar concentrar do real aqui, só para nós vencer esse jogo aqui, vai. E eu preciso do Kha'Zix nas teamfights, hein, mano? Mas ele tem que splitar, eu acho, esse Kha'Zix. Eu acho que é assim que ele funciona, não sei. E me parece que o time deles faz mais sentido junto do que o nosso, né, mano? Tipo, os caras tem build, double build com double front line com... Calma, calma, Ilaui. Traz para mim, traz para mim, Ilaui. Nossa, eu consigo ajudar ela, hein, mano? Mas eu vou tentar fazer um milagre aqui, vamos ver se eu dou conta. Ah, não valeu a pena não, viu, velho? Mano, imagina a Ilaui faz aquilo que ela fez, galera. Aqui, em vez de aqui. Se ela faz aquilo que ela fez perto de mim, mano, nós matava todo mundo e ia Baron, mano. Ó, vou dar pick-off com o Kha'Zix, velho. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que ele faz uma bagunça aqui contra nós ainda, velho. Não. Tá, consegui dar o Parma CC nele. Eles podem ir Baron? Pode, mas eles não tem tanto DPS, não. Ele fez Rino. Esse aqui é um bagulho que me ajuda a respirar melhor pelo nariz, né? É um dilatador anal. Anal, basicamente é isso. Anal, nasal. Eu falei anal? Nasal, seus forehead. E aí, mano, vocês acham que nós conseguimos lutar esse aqui? Eu acho que não. Ainda vai ter que dar outro pick-off. Eu falei, velho? Sério que eu falei? Olha aí lá, Ina contenção. Eu vou matar só esse aqui, mano, primeiro, velho. Ai, seu Kha'Zix limpo o resto. Peguei colheita aqui de Kanek e tô dando dano nos Silas, boa. Tá, tiramos o Baron de quase todo mundo. Só a Senna tem Baron, mano. Dá pra fazer Seed e levar o Mid ainda. Nice, tamo bem no jogo. Isso foi bom. Daqui a pouco aqui, meu ulti volta. A Erelia vai querer fazer um milagre aqui. E ela faz, tá? Calma, se ele tiver estacado, a gente não faz nada não, mano. Agora eu flashei pra matar ele, mano. Não sei se valeu a pena esse flash, galera. O que vocês falam? Eu acho que nós ainda continuamos, porque meu ulti tá voltando, velho. Ó, meu ulti tá voltando. Então eu acho que dá pra fazer uma graça, ó. Nossa, mira, você tinha que ter feito isso antes, mano. Não agora. Nice, então eu acho que agora valeu a pena, mano. Questão de que o que pegou valeu a pena. Muito concentramento aqui agora. Concentramento existe? Concentramento? Concentramento do meu ouvido? Puta merda. Puta garantiu o objetivo, filhão. Foda-se. Volta um pouco agora. Calma. Se eu conseguir mamar, dá nóis. Se eu conseguir mamar, dá nóis. Boa. Sai nesse. Mamada. Fear. Se der range. Vai tomar pintada aí, cavalão. Tá correndo pra braste. Tá pra braste, né? Olha aí, ó. Nossa, eu nem tempo de passar o facal nele. Talvez ele pode estar aqui. Não. Meu W também não ativou. Ele deve estar dando B ali, então. Mano, acho que a gente nem precisa querer tanto startar esse objetivo, hein. Só espera as oito. Aliás, dá pra startar sim. Fazer isso aqui logo. Peraí que o Cazix fez caca. Opa, o Recarim também fez caca. Tá todo mundo fazendo cocô. O que é isso aí, Cazicão? Tá doido? Tá pra base. GG, galerinha. E aí, galera? Se eu flashar, tem Prime. Ah, Marquinhos, manda aquele... Ixi. GG não vai dar. Nice, rapaziada. E aí, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau.